Olá, estamos de volta com as últimas notícias do governo federal. Pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff participou de um encontro com professores e estudantes em defesa da democracia. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo LaSalvia tem os detalhes. Paulo. Olá, Luciano. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os próximos dias vão ser decisivos para a democracia brasileira e se o processo contra ela de impedimento na Câmara dos Deputados for aberto, mesmo estando previsto na Constituição, é um golpe porque não tem base legal. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, uma prova disso foi o relatório aprovado nesta segunda-feira na Comissão Especial, que é frágil e não tem consistência jurídica. A presidenta também afirmou que agora não há mais dúvidas, a partir de vazamento que ocorreu nesta segunda-feira, que existem dois chefes da conspiração que agem de forma conjunta e premeditada, construindo a maior fraude jurídica da história. Ainda sobre o golpe, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que ele não é apenas contra o mandato presidencial atribuído a ela pelo voto soberano de 54 milhões de eleitores, mas contra o projeto representado pela presidenta Dilma Rousseff nestes últimos 13 anos. A presidenta também falou que tem orgulho de ter garantido o acesso de milhões de jovens à educação superior a partir de diversos programas do governo. Pátria educadora é educação para todos. É acesso democrático à educação, não só nas capitais, não só nos estados mais ricos, não só para aqueles que têm maior renda. Pátria educadora é dar à universidade e à escola brasileira a cara e às cores do nosso povo, negros, índios, brancos, originários da escola pública. Pela primeira vez em nossa história, jovens pobres estão entrando nas universidades públicas e nas particulares e estão ganhando bolsas no exterior. E é bom que se diga para quebrar o preconceito de muitos e se dando muito bem e mostrando muita competência. A presidente da União Nacional dos Estudantes, UNE, Karine Vitral, também destacou a ampliação do acesso ao ensino superior aos estudantes carentes. Para ter impeachment, precisa ter crime de responsabilidade. Impeachment sem base legal é um golpe à nossa democracia. Portanto, presidenta, mais uma vez nos colocamos ao lado da democracia e, dessa vez, contra o impeachment da senhora, porque achamos que sem democracia a gente não avança. Mas não é só pela democracia. A democracia, esse impeachment, é também um golpe, não só a democracia, mas um golpe aos nossos direitos. E é por isso que as universidades se levantam, nesse momento, para barrar o impeachment. Porque as universidades hoje são muito diferentes do que da década de 90. Hoje, existem negros podendo estudar na mesma sala de aula que a elite estudava. E o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, participou do Encontro da Educação pela Democracia e reafirmou que o impeachment é um golpe. Nós reunimos os ministros do PMDB e decidimos que vamos votar. Somos três ministros e deputados para fazer a luta contra o impeachment na Câmara. E nós vamos encerrar o terceiro turno das eleições de 2014, domingo. E vamos ganhar de novo. Vamos ganhar de novo. E espero que respeitem. E espero que, dessa vez, respeitem o resultado. Esse país precisa trabalhar. Precisa que deixem ele trabalhar. Esse governo precisa governar. Ontem, teve um vazamento de uma mensagem que reafirma que, se mudar o governo, mantém os programas sociais. Aí eu pergunto para vocês. Eu votei numa presidenta e num vice-presidente. Se é para manter os programas e se não tem fato determinado, por que o impeachment? Qual o sentido do impeachment se não é a disputa da política pela política? E ontem, logo após a votação na comissão que analisou o pedido de impedimento da presidenta, o ministro-chefe do gabinete da presidência da República, Jacques Wagner, falou sobre o resultado. Segundo o ministro, a presidenta recebeu com tranquilidade o resultado. Segundo ele, a aprovação já era esperada e agora a expectativa é para a votação no plenário. Logo depois da votação na comissão especial da Câmara, o ministro-chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jacques Wagner, comentou a aprovação por 38 votos, a 27, do relatório que recomenda a continuação do processo contra a presidenta. Wagner disse que esse resultado já era esperado. A votação deste relatório no plenário da Câmara deve ser no próximo domingo e o ministro comentou a expectativa do governo para esta votação. O resultado está dentro das expectativas do governo. A nossa conta interna sempre foi entre 27 e 31, 32 votos. Evidentemente que a gente gostaria de ter chegado aos 32 votos, mas os 27 eram dentro da nossa conta, até porque eles representam 41,5% da comissão, que projetado para o plenário nos dariam 213 votos, que é um número que inclusive eu tenho falado em alguns momentos que a nossa conta varia entre 207, 208, 212, 213. Então é evidente que os contra o governo, se preferirem os que pregam esse golpe dissimulado, podem comemorar o número, mas eles têm consciência que esse número não dá a eles o resultado que eles gostariam. Nós vamos continuar trabalhando até o dia da votação em plenário para subir daquilo que é hoje a projeção do resultado na comissão. Eu chamaria atenção que um dos votos que nós perdemos é um voto que era claramente nosso, do deputado Aston Reis do Rio de Janeiro, do PMDB, que é do grupo do líder Pisciani. Esse voto, por uma questão de doença, foi substituído por um representante de solidariedade. Então aí nós já iríamos para 28. E também tivemos o voto do deputado Bebeto, que já declarou que vota contra o impeachment, mas em função da orientação do partido, que não fechou questão no plenário, mas cobrou o acompanhamento da posição tomada pela Executiva Nacional. Ele não compareceu e foi substituído por um voto do PSDB. Então estou só citando dois votos, que eu diria assim, inequívocos, que nos levariam a 29 votos e, portanto, perto de 45%, o que projetaria muito mais. Então, é claro que alguém pode dizer, olha, essa é uma narrativa, mas é uma narrativa correta. Eu queria só lembrar que quando começou a comissão, muita gente dizia que a gente ia perder de um número assim, bastante significativo. Então, o resultado, repito, está dentro do que se esperava, entre 27 e 31, 32 votos. Significa uma projeção de 213 e, portanto, eu considero como... 13, 13. 13, 2, 1, 3. É os 27 dentro de 65 projetado para 513, que daria 213. Então, a presidente recebeu com tranquilidade, agora é hora de trabalhar. A partir de hoje, a gente já está trabalhando, conversando, fortalecendo, agradecendo e parabenizando os 27 que eu considero heróis da democracia, mais do que defensores só do governo da presidenta, porque reconhece. Para ser aprovado no plenário, o relatório precisa de 342 votos, o equivalente a dois terços do total de deputados. Se não alcançar esse número, vai ser arquivado. Caso contrário, segue para o Senado Federal. De Brasília, Ricardo Carandina. O governo afirma que o relatório apresentado na comissão não se sustenta. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, aponta três motivos para que o parecer seja anulado. Na verdade, o relatório que foi apresentado, ele não se sustenta, ele é muito frágil. E eu afirmei, e volto a afirmar, de que ele é a principal peça de defesa da presidenta. Porque basta ler esse relatório de forma isenta para sabermos que não existe a possibilidade de termos fundamento para o prosseguimento de um processo de impeachment. Primeiro que esse processo foi iniciado com desvio de poder. Foi uma vingança do presidente Eduardo Cunha em relação ao presidente da República. Isso, obviamente, traz a esse processo um pecado original intransponível. O segundo ponto que nós podemos salientar diz respeito a um conjunto de cerceamentos ao exercício da defesa que caracterizam a ofensa ao devido processo legal, a ofensa a regras constitucionais. É um processo que tramitou de forma abusiva e ilegal. As denúncias realmente não se configuram, não se materializam de forma a justificar minimamente a configuração de crimes de responsabilidades em sejadores de um processo juridicamente aceitável do impeachment. E o relatório aprovado pela comissão que analisou o pedido de impedimento da presidenta Dilma está sendo lido hoje no plenário da Câmara dos Deputados. O documento é criticado por parlamentares da base do governo desde que foi apresentado pelo relator. O deputado Arlindo Chinália disse agora há pouco que o parecer não aponta indícios de crime de responsabilidade. O relator afirmou no seu parecer que talvez fosse até necessário fazer diligência. Aquilo é a prova cabal de que nem ele apontou crime de responsabilidade. Porque crime de responsabilidade tem que ser um ato da presidência que tem a dolo e ali você tem recursos que foram coordenados, decididos pelo Conselho Monetário Nacional sem a participação da presidente. E de outro lado você tem aquilo que o Tribunal de Contas sempre referendou. E o Tribunal de Contas ele voltou atrás, mudou as regras e portanto a partir da sua mudança ele quer penalizar o que aconteceu lá atrás. O Tribunal quer mudar o passado. Uma juíza de primeira instância do Distrito Federal suspendeu provisoriamente a nomeação de Eugênio Aragão para o Ministério da Justiça. Luciana Raquel Tolentino de Moura atendeu ao pedido de uma ação popular. No despacho ela cita trecho da Constituição que proíbe membros do Ministério Público de assumir cargos no Executivo. Aragão se licenciou do posto de Subprocurador-Geral da República para assumir o cargo no governo. Segundo o Ministério da Justiça, a Advocacia-Geral da União vai tratar do caso. A AGU disse que aguarda ser notificada para recorrer da decisão. E nós ficamos por aqui. Às 5 da tarde estaremos de volta. Outras informações para você. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.